Programa Zine Verão 2010 é um oferecimento de Kika Colorida, Suprema, Privilege, Maison Mais, Limit, Palácio das Festas Buffet Mas afinal de contas, você liga a sua TV na hora da novela e lá está a Helena circulando por Búzios Afinal de contas, aonde está a Helena? 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 Sabe onde mora Helena? Helena? Helena da novela? Morena? Modelo? Puta, não sei Casada com Zé Maia? Não sei Ela está sempre por aqui, eu ligo na novela, ela está sempre por aqui Acho que o argentino sabe Sabe argentino? Eu não falo português Também não Estão sabendo onde está a Helena Você sabe onde está a Helena? O senhor viu a Helena? Não sei Nem ideia Não? A senhora está indo lá para a Zé A senhora viu a Helena, sabe se a Helena está para lá? Não vi não Não, mas a senhora de noite, a senhora tem visto a Helena Com certeza A senhora vê, fala pro pessoal do Zine, está procurando ela Tá bom Nós estamos procurando a Helena O senhor viu a Helena por aí, aquela morena, bonita, que está dando uns pega no Zé Maia? Não Não? Ainda não Ainda não, né? Nós estamos procurando a Helena, a senhora viu a Helena por aí? Olha que ela está meio escondidinha, viu? Está escondida, não está? Hoje ela está É? Exatamente Mas a senhora tem alguma pista para nós de onde ela possa estar? Olha, eu vou... Não posso dizer Pô, seu amigo, olha, eu a vi por aí Ah, mas o senhor falou que ela estava na Zeda, eu vejo ela na Zeda toda noite Vocês estão voltando da Zeda agora Vocês viram a Helena? Estava Estava? Estava Olha, já temos uma pista de Helena Ela estava de biquíni, de maior, como é que estava a Helena? Estava bem vestida Estava bem vestida? Então nós vamos continuar procurando Já viu? Já viu? Então dá uma pista para a gente Vem lá na Zeda, Zedinha Em Zeda, Zedinha? É, eu vi ela lá Bem, bem, bem no dia da novela Bem no dia ela estava ficando naquela lãs, ficava diante do mar Oh, meu Deus do céu Ela machucou, tadinha? Machucou nada, né? Machucou nada, né? Não, não Prontos? Prontos Vamos Vamos Onde que a gente vai agora? Nós vamos na Zeda Na Zeda? Procurar a Helena Eu fiquei sabendo que a Helena adora um churrasquinho A Helena vem aqui na barraquinha de vocês? Ainda não A senhora já viu ela pela praia aqui ou não? Não Não viu ainda? Estou procurando a Helena A senhora já viu a Helena por aí na praia? Helena? É Não vi Ai, se eu visse a Helena eu ia dar um beijo nela Eu acho linda Aquela afrodescendente Então tá, Joia Vamos procurar a Helena, então Você quer mandar um recado pra ela? Eu quero Helena, você está demais Demais mesmo Trabalha muito bem Então tá, Joia Vamos procurar a Helena, então Vamos procurar, vamos procurar a Helena, gente Gente, nós estamos procurando a Helena A Helena passou por aqui com o Zé Maier passeando ou não? Não 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 Sabe alguma pista da Helena, brother? Sei não, cara Não sabe? Não viu ela por aí? Todo mundo vê ela aqui todo dia? Não vi não 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 Nós estamos procurando a Helena Toda noite eu vejo ela na novela Mas eu até agora não encontrei essa mulher pra fazer uma entrevista Olha, a gente também está procurando, não encontramos Você também está procurando, Helena? Eu estou procurando Também Olha, gente, eu desisto Procurei pela praia toda Eu vou dar um tempinho E a gente Rodamos búzio todos e não encontramos a Helena Rodamos búzio todos Eu tive o reforço dessas minhas duas amigas aqui Não encontramos a Helena Eu acho que só às oito da noite mesmo Na telinha lá, depois do jornal, né? Só assistindo mesmo a novela, né? Eu acho que só assistindo mesmo a novela Eu acho que só assistindo mesmo a novela